Olá pessoal, mais uma vez com vocês, professor Alexandre. Estamos na segunda aula dos Jogos de Tabuleiro. Vamos continuar nosso conteúdo, vamos aprender um pouquinho mais desse universo. Estamos ainda online na TV, mas espero que logo a gente possa estar junto na escola aí. Que possamos estar correndo na nossa quadra, se divertindo na nossa sala, suando um pouquinho nas nossas aulas, aprendendo com as práticas. Então vamos torcer para que tudo acabe rápido, passe rápido para a gente estar voltando para a escola. Ok pessoal? Vamos ver então o que a gente já aprendeu e o que a gente vai aprender ainda hoje? Então vamos relembrar lá um pouquinho nossa aula passada. O que a gente viu lá nas nossas aulas? O conceito dos Jogos de Tabuleiro. Lembra que a gente falou lá que sempre é plano os jogos, com peças demarcadas? Então isso foi o conceito que a gente falou lá, que não podia ser redondo, não tem como pôr as peças. Então isso foi um dos conceitos que a gente falou dos jogos. Falamos dos benefícios. A gente fez até um exercício dos benefícios lá. Vocês colocaram mais dois benefícios. Então os benefícios que a gente tem por trás da prática do jogo. Ah, eu vou aprender isso, vou aprender aquilo, quando eu estou praticando o jogo de tabuleiro. E vi uma classificação dos jogos de tabuleiro. Então a gente falou sobre uns cinco, acho que cinco classificações. A gente falou que até aquelas classificações caberiam nos benefícios. E nós demos ênfase lá. Eu falei lá que a gente até sublinhou lá que era a palavra intelectuais. Jogos intelectuais que a gente vai dar bastante atenção nesse tipo de jogo. Então, conceitos, benefícios e classificação. Foi o que a gente falou na última aula lá. Então vamos continuar. Hoje a aula é extensa um pouquinho. Vai ter bastante imagem. Vamos conhecer bastante jogos. Às vezes, acho que vocês nem viram esse tipo de jogos. E aí vamos estar falando e vendo como que funcionam esses joguinhos hoje. Vamos falar sobre o que hoje? A história e a evolução dos jogos de tabuleiros. Os clássicos. Então os mais conhecidos. Aqueles que foram inventados e a partir daqui eles saíram outros jogos. Então esses são jogos clássicos. Então jogos assim que estão na antiguidade e estão até hoje. Pessoas praticando. Você entrar e fazer uma pesquisa, você vai achar facilmente a história daqueles jogos. Como se joga. Então esses são os jogos que mais fazem parte da nossa cultura. Principalmente escolar. E a gente vai entender e conhecer alguns. Você vê que jogos antigos, com imagens, desenhos. Então jogos assim que anos e anos atrás. Isso é um conteúdo muito bacana, muito extenso de a gente estudar. Então a história e evolução. Escavações arqueológicas encontraram diversos jogos que datam centenas de anos antes de Cristo. Então jogos velhos. Escavação. Então eles escavaram e viram sinais que pessoas já jogavam. Como a gente falou na outra aula lá. Anos antes até da cultura. Então eles participavam dos jogos. Praticavam os jogos. Faziam tabuleiros em pedra no chão. E nessas escavações eles acharam. Então eles conseguiram ver como é antigo a prática de jogos de tabuleiro. Há registro de cerca de 5 mil anos em civilizações como Egito e Mesopotâmia. Então 5 mil anos é muito tempo. Eles não tinham nem noção de tecnologia. Não tinham noção do que seria aqueles jogos hoje. Mas eles já tinham essa noção de diversão, de lazer, de alguns benefícios através dos jogos. Quando a gente falou das estratégias, já faziam jogos em tabuleiro para fazer uma estratégia para derrotar o exército. Ou após aquela batalha dos impérios, eles simulavam novamente a batalha ali no tabuleiro. Então já tinha todo um cronograma que eles seguiam através dos jogos. Toda uma diversão. Tudo especificado ali no jogo de tabuleiro. Então 5 mil anos é muito tempo. A gente não tem nem noção de idade, não tem nem noção de tempo de alguns jogos vivem até hoje, existem até hoje. O Sené, por exemplo. Sené 3.500 a 3.100 anos antes de Cristo. Possivelmente o jogo mais antigo que temos em formação. Foi encontrado no antigo Egito. Isso se chama Sené, dependendo como você achar essa classificação, ou Sená. Então, às vezes você ouve uma palavra, mas é o mesmo jogo. O que significa jogo de passagem. O objetivo do jogo era mover as peças pelo tabuleiro. E através de bloqueios e ultrapassagens terminar o caminho no jogo, antes do seu oponente. Então, o que a gente percebe nesse jogo? Esse jogo de passagem, então, provavelmente ele era um ritual. Tipo, fazia um jogo como se fosse um ritual. Como a gente já viu lá nos outros conteúdos, sempre tem um ritual ali, ou é baseado num ritual, porque ele era um jogo de passagem. Então a gente não sabe se ele é um jogo de passagem de uma fase da infância para a fase adulta, ou uma passagem de morte, ou uma passagem no exército. Então, eles só têm essa especificação que ele era um jogo de passagem. E também, como ele tem bloqueios e ultrapassagens, a gente vê que ele é um jogo de estratégia. Então, provavelmente era dos impérios ou de uma guerra lá que eles tinham na época, que eles tinham que bloquear um exército, ou bloquear, fazer um bloqueio de um comboio que estava indo um exército atacar a sua vila ou sua cidade. Então, eles usavam o jogo como estratégia para a guerra ou para enfrentar aquela situação daquele tempo. E isso há 3.500 anos atrás. Então, a gente pensa, tinha internet na época, tinha um livro, eles conseguiam pesquisar como que o povo tinha as armas, então eles não tinham esse acesso à informação que a gente tem hoje. Então, era tudo muito rústico, muito do momento, assim, deles, vamos montar esse tabuleiro e o exército vai nos atacar dessa forma. Então, eles posicionavam as peças, eles posicionavam lá os bloqueios, vamos bloquear essa estrada, vamos bloquear esse rio, vamos bloquear essa passagem. E, através disso, os jogos de tabuleiro ali, ele foi ganhando força, ganhando força, e é o que hoje. Então, o Sené é um dos mais antigos que a gente tem registro. Olha como que é a forma do jogo, de pedra, bem rústico, símbolos que eles usavam. A gente não sabe se é para enganar o exército adversário ou se era típico da época, mas eles usavam esse tipo de marcação. E o tabuleiro ali que eles iam bloqueando as passagens, iam bloqueando os rios, as ruas, eles iam bloqueando para ter êxito no jogo e na batalha. O jogo Real de Ur, também antigo, 2500 a.C. Então, ele é um pouquinho mais jovem do que o outro jogo que a gente viu, mas é antigo também, um pouquinho mais jovem que o Sené. Ele foi descoberto entre 1926 e 1927 por Sir Leonard Wolley, nas catacumbas do que hoje seria o Iraque. Então, nossa, isso é antigo, né? Sendo que sua origem é datada antes de 2500 a.C., da primeira dinastia de Ur. O objetivo do jogo é fazer com que as sete peças percorram todo o tabuleiro, antes que as peças de adversário façam o mesmo. Então, a gente viu lá, jogo de sorte ou jogo de estratégia? Jogo de estratégia. Então, eu tenho uma estratégia que eu tenho que fazer minhas pecinhas chegar antes do adversário. Então, os reis que praticavam lá, ou ele que inventou, e tem até hoje. Então, 2500 a.C. Ele era jogado lá nas catacumbas, então ele tinha um objetivo estratégico também. Para que essa estratégia? Para um exército, para uma guerra, para invadir uma cidade, invadir um reino. Então, eles tinham todo um ritual, um jogo, uma estratégia por trás dessa prática para que tivessem isso nas suas batalhas ou nas suas guerras lá, né? Então, da dinastia, algo bem antigo. E esse é o jogo de Ur. Então, você vê que é algo assim, bem pedras e botões que eles sozinhos ali. Então, algo assim, bem difícil para o nosso dia de hoje participar de um jogo desse, mas é um jogo que ainda existe. Um jogo antigo lá, 2500, e ainda existe, né? Tem locais que eles jogam bastante esse jogo. A gente não joga na escola, né? Nem temos um tabuleiro assim. Mas para você ter uma ideia, né? Pedras, ele era feito de pedra ali, então ele foi provavelmente talhado à mão. Algo assim, bem antigo, bem artesanal. O gamão. O gamão, ele é um pouquinho mais conhecido. 3 mil anos antes de Cristo. Muito tempo, né? Ele se assemelha ao jogo Sené, por controlar as peças pela rolagem de dados. Então, rolagem de dados, seria que tipo de jogo? Um jogo de sorte, né? Porém, o jogo real de Ur é provavelmente um antecessor do gamão. O objetivo do jogo é conseguir tirar todas as suas peças do tabuleiro, sendo que para mover as peças são jogados dois dados de seis faces. Então, eu jogo os dados e tiro uma peça. Jogo, ah, ganhei, vou tirando uma peça. Então, ele é um jogo de sorte. Jogo de estratégia, jogo de sorte. 3 mil antes de Cristo. É muito tempo, né? Então, um jogo bem antigo que ainda é praticado hoje em dia. Olha lá como é o gamão. Então, os jogos de dados, os dados que a gente falou, cada um vai ter os seus dados lá. Jogando, ganhou, tira uma peça. Ganhou, tira outra peça. E assim por diante até ganhar o jogo. Então, aqui você vê que ele é já um tabuleiro mais novo. Apesar de ter 3 mil antes de Cristo, ele já é um tabuleiro mais atual. O que significa? Significa que ainda é jogado com bastante frequência. Então, tem uma produção de tabuleiro. Tem pessoas que praticam esse jogo com mais frequência. Então, a gente vê pelo design do tabuleiro. Pintadinho à mão, já é algo assim mais novo, mais atual. O jogo Mancala. 2 mil antes de Cristo. O jogo Mancala, ele também é um jogo popular. Se a gente procurar aí, vai ver bastante adeptos desse tipo de jogo. O jogo Mancala, ele é um nome genérico para uma família. De 200 jogos, aproximadamente, com regras semelhantes. Chamados jogo de semeadura e colheita. São originários da África. Então, olha como é longe, né? Ganha quem capturar mais sementes do que o oponente. Algumas vezes, você tenta vencer por meio do bloqueio de todos os movimentos do oponente. Então, ele é um jogo de estratégia. Não tem como você jogar um dado e fazer a tua jogada. Então, ele vai ser estratégia. Eu vou ter que bloquear o meu oponente. O jogo Mancala, ele é simples. Ele tem o tabuleiro. É um tabuleiro bonito, as pecinhas bonitas. Mas, ele é um jogo, assim, simples. E que pode ser adaptado para o nosso dia de hoje. Então, ele é o tabuleiro ali, as pedrinhas. E você vai passando uma por uma, uma por uma. Quando ganha, põe a pecinha aqui no seu depósito. E veja, repare, né? Ele pode ser feito com uma caixinha de ovo. Então, ele vai ter ao mesmo, os buraquinhos ali. Você pode pegar pedrinhas ou sementa de feijão ali, os feijãozinhos e praticar esse jogo. Então, assim, se você tem interesse, você achou bonito, procure na internet, procure aí, né? Pergunte aí, às vezes, para alguém que mora com você. E, provavelmente, essa pessoa já jogou esse jogo ou já viu, né? Ele é bem interessante. Ele tem um objetivo, assim, bem estratégico, né? Você vai conseguir aprender várias coisas praticando esse jogo de tabuleiro. Ele é bem bacana, é bem antigo, mas ainda é jogado bastante hoje em dia. Até nas escolas. Eu já vi escola aí que tem esses jogos e é praticado hoje em dia, né? Damas. 2.000 e 1.500 a.C. Então, o jogo de damas é um dos mais populares na escola. Ah, vamos participar de um jogo de tabuleiro? Sempre vai ter damas. Então, ele é um jogo, assim, bem popular, bem conhecido. Qualquer um joga em casa, na escola, no lazer. Às vezes, você vai aí nos parques. Tem lá nos parques, lá, o tabuleiro, né? Tanto serve para a dama quanto para o xadrez. Então, ele é bem fácil de você encontrar e jogar, né? O jogo de damas, quando os africanos criaram a promoção dama. Então, um jogo africano, né? O objetivo é capturar ou imobilizar as peças do adversário. O jogador quer conseguir capturar todas as peças do inimigo, ganha a partida. Então, a dama é um jogo de estratégia, né? Não tem como, vou jogar um dado ou tirar um paroim para ele jogar a minha peça. Então, ele é um jogo de estratégia. Porque lembra que a gente falou lá, ele não tem uma definição. Ele é um jogo, assim, que foi criado, assim, por diversão. Tem um benefício, claro, você tem um benefício atrás do jogo. Mas ele não tem, assim, aquela estratégia, igual um jogo gamão ou um batalha naval. Ele não tem, assim, esse objetivo, né? Essa definição. Ele é um jogo, né? Um jogo, assim, mais divertido. Um jogo, assim, mais lúdico que você aprende através dele. E é um jogo africano, né? Antigo também, 2.500 anos antes de Cristo. Na escolha comum, qualquer lugar você vai, você vai ver um tabuleiro, você vai ver as peças que você consegue fazer com tampinha de garrafa. Nossa, o jogo de damas, assim, ele é muito simples, né? Aqui tem uma representação do tabuleiro, né? É o mesmo tabuleiro do xadrez. As peças, como eu falei, faz com pedras, pedrinhas de diferente cor, tampinha de garrafa. Então, ele é bem simples, bem fácil de você fazer. Você consegue fazer em casa, em uma folha, no chão. E é divertido. Bem gostoso de jogar esse joguinho, né? Primeira atividade. A dama é um jogo muito praticado na educação física, né? Que a gente falou. Então, a dama faz dia, faz parte do dia a dia da educação física, né? Por isso, utilize a imagem abaixo e desenhe o tabuleiro e o posicionamento inicial das peças em seu caderno. Capricho no desenho. Presta atenção lá. É uma casinha, pula. Tem uma casinha, pula. Uma casinha, pula. É diferente do xadrez, que fica tudo do ladinho do outro. Então, o damas, as damas, ele tem essa característica de a peça ocupa uma casa, pula uma. Ocupa uma casa, pula uma. Então, faça o desenho, usa uma régua, faça bem bonitinho no seu caderno aí. Um quadrado certinho aí para não ficar, né? Desparelho ou ficar torto do desenho. Conta as casas, quantas casas tem para você não se perder. E desenha as pecinhas aí. Você pode fazer pecinhas coloridas, fazer pecinhas preta e branca. Vai ser a tua criatividade. Mas capriche. Capriche que ainda mais para frente a gente vai falar desse tabuleiro no outro jogo que a gente vai se aprofundar mais. E você vai ver esse tabuleiro no outro jogo. Então, é bom você gravar, você é bom você gravar, grifar bem esse tabuleiro para que a gente possa entender ele no outro jogo que a gente vai praticar. Ok? Dá um tempinho para vocês. Um bom tempinho aí para vocês fazerem esse tabuleiro. E a gente volta daqui a pouco para dar continuidade na aula. E a gente volta daqui a pouco. 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 E a gente volta aqui. E a gente volta daqui a pouco. E a gente volta daqui a pouco. E a gente volta aqui. E a gente volta daqui a pouco. fazendo o ponto. e ganhando o jogo. e o jogo. E a gente volta daqui a pouco. e a gente volta daqui a pouco. e o vencedor. e a gente volta daqui a pouco. e a gente volta aqui. e a gente volta daqui a pouco. e a gente volta. e a gente volta daqui a pouco. e a gente volta daqui a pouco. pouco estudo. e você colocou. e a gente volta daqui a pouco. e a gente volta aqui. 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 e a gente volta. e a gente volta. e a gente volta aqui. e a gente volta. e a gente volta aqui. e a gente... e a gente volta aqui. 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 e a gente volta. e a gente volta aqui. 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 e a gente volta aqui.